Eu chamo agora o atleta do corner vermelho, representante da equipe, Luciano Fight Team Ian Lucas. E o seu adversário do corner azul, representando a equipe Cabeça Muay Thai, Danilo Souza. Música E eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. O que é isso? 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 O que é isso?